No tempo que a capoeira era um jogo pesado Menino que entrava em roda, saia de braço quebrado Ele dava nele uma rasteira, coxinha de mule e uma queixada Abunharraia uma becha pulada, jogava ele na calçada Menino que entrava em roda, ele não sabia da perna Abalou cachoeira, abalou, abalou, deixa abalar No tempo que a capoeira era um jogo pesado Menino que entrava em roda, saia de braço quebrado Ele dava nele uma rasteira, coxinha de mule e uma queixada Abunharraia uma becha pulada, jogava ele na calçada Menino que entrava em roda, ele não sabia da perna Abalou cachoeira, abalou, abalou, deixa abalar